Agora é a tua adrenalina, é isso. Pode ser minha. Entendi. Pegar todo. Olha o carro. Olha o que ele criou. 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 Você vai ver. Foi meu. Ah, diz que me ama. Esse é o nível do... Sorria, meu bem. Estou filmando, lógico. Demorou. Beleza, rapaziada. É isso ali. Tá legal são, hein? É isso aí. O meu aniversário que é legal. Ó, é o seguinte, hein? Esse pavó daqui acontece toda sexta-feira, hein? A partir das 19h até... as 22h30, as nossas 12h. Estão chegando cedo. Eu tenho aqui um pavó de happy hour. Não pode ter de madrugada, é nosso nãozinho recanto. A gente já agradeceu a todos vocês pela presença aí. Essa manhã continua. Todo bom e a noite é casa. Haja festa, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai! Olá, rapaziada. Olha o CB, o pratinho do CB. Olha o CB. Perda, não tchau. Não tem que ir, né? Neguinho! Não vou te buscar num take não, né? Tu veio avalar ali, cara. Eu dei uma bundada ali no rapaz que eu ia ficar. Cadê o negocinho? Cadê o negocinho? Tô zoando mais hoje? Não. Não! 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 Vem que nós estingamos a acertar o seu Mas não sei se sim, mas a vida é mais O que é que eu sou que é bom? Oh, se quer tomar Mas na vida e em que nada E no nosso tempo Abre o amor, em meu coração Se você me ouvir, se você me ouvir, se eu não me engano É que você me ouvir, se eu não me engano Vai você incisir, não me engano O meu tempo está me ouvindo, não me engano Você quer tocar, tocar na minha enfermão E eu não posso quebrar, a queima do meu coração A queima do meu coração A queima do meu coração É que você me ouvir, se eu não me engano A queima do meu coração Deixa Television E aí